BEST COMPETENICAS Não vai ter CSGO ou não CSGO Não, CSGO ou não Gol do Corentia Aí, ai, ai Merda, filha da puta Arregaçado O que eu fiz? Cai sozinho Vai tomar no meio do meu C. Opa, do seu vô Meu C. wouldrela Ah, e eu, então seria nosso Burris total Caralho porredinha aqui, agora é seu like Eu só chamo pra corrida boa Vamos combinar que não é tanto É, e o senhor aprendeu O senhor tá um belo lambedor de saco E eu estou gravando Eu quero que se foda E eu tô no mole Só foi isso Vou mandar um monte de som aí Manda, manda Aí galera Ah, torrada, vai a merda Que você tá fazendo parada aí, filha da puta Aleijado Boa bateria, você me derrubou Boa Boa O Didi tá na cuida Tchau, torrada Didi é um bosta Um saco de merda Loiro lindo Ai Ah não, ah não Caralho, tem que ir Um saco de cocô que eu comeria linda Nossa Pena aqui Eita O checkpoint tava bugado pra mim, velho Vamos assim Ô louco, e agora? Mano, fiz a panina do modinho A corrida é sensacional É, né? Tô falando A vaca acerta tudo Ah não, de novo No mesmo lugar 3D seguidas Vai tomar no cu, cara Aí já é burrice Aí é burrice mesmo Cara, o checkpoint tá bugado pra mim, velho Restaura, restaura Desliga o videogame Me liga, desliga da tomada direto E depois você coloca na tomada Eita, que bugado Eu peguei o checkpoint lá fora Agora voltou pra mim lá dentro, velho Como assim? Tá, e agora como é que faz? É só cair no buraco aqui Que vai dar certo no checkpoint? É isso, né? Aê, aê, aê Cara, aí você quer olhar Nossa, que bagulho bugado, velho Tem lugar que você não consegue olhar, né? Com a câmera de cima Não, e lá e depois Que é um trap do caralho Você cai no nada E do nada Você cai no tudo Quem é que tá me cutucando? Oi? Você cai no nada E do nada Você cai no tudo Não cai do nada Depois você cai no tudo É, depois você cai no tudo Já vou olhar Já vou olhar Segundo Ai, que tudo Ai, que tudo Ai, que tudo De os braços verdes Seus otários Eu ganhei a corrida Em segundo Nunca vi nem ganhar Em segundo Nunca vi Eu vi Eu vi